Olha só onde eu vim parar, Rô! Tô com essa turminha aqui, olha, num rebanho de 500 ovelhas. Numa cidade com cerca de 2.500 habitantes. É um município que, em área territorial, é um dos maiores aqui da região do sul de Minas. Viemos pra Soledade de Minas. E eu vou ter o privilégio de experimentar o queijo feito pelo leite dessas criaturinhas aqui. Vou bater um papo com o produtor. Quero saber, Vicente, quando é que o queijo do leite de ovelha passou a ser mais conhecido no nosso país? Isso foi mais na década de 90. Isso começou a vir do sul, surgiu no sul. No nosso caso aqui em específico, em 2008, que nós começamos com a produção dos queijos de ovelha. Ele veio da Europa? Sim, a tradição da ovelha, do leite de ovelha, queijo de ovelha, é mais europeia. Podia citar alguns exemplos aí, França com queijo roquefort, Espanha com queijo manteigo, Portugal com Serra da Estrela, Itália com pecorino. Uma atividade milenar, né? Criar ovelha, tirar leite de ovelha e fazer queijo de ovelha. Se descobrirem qualquer tipo de queijo novo no mundo hoje, em qualquer parte, tem que vir pra Minas, porque o mineiro vai querer experimentar. Com toda certeza, a gente é bem curioso pra conhecer. Falando de queijo, é a nossa área, né? Eu tô curiosa, lógico, pra experimentar esse queijo e também quero saber como é que faz esse processo todo. Vai ser um prazerão, vamos lá. Vamos pra fábrica. Vamos pra fábrica. Do campo viemos para a fábrica. Eu tô aqui com as queijeiras, que são a Helena e a Luciane. Então elas podem até começar, fiquem à vontade, meninas, enquanto você vai me explicando o que vai acontecer. Como são muitas etapas, nós vamos nos concentrar em algumas fases dessa produção pra matar a sua curiosidade aí do outro lado. Legal. Então agora ela vai cortar a coalhada, né? O leite foi pasteurizado, né? Depois foi adicionado os fermentos e feita a chamada pré-maturação deles, né? Depois colocado, adicionado o coagulante, né? E agora tá na fase de cortar a coalhada, onde vai começar a separação aí de sólidos e líquidos, né? Depois de cortada a coalhada, ela tá fazendo uma mexedura, né? Que é pra cozinhar um pouco, vamos chamar assim, ou até a gente encontrar o ponto ideal pra começar o processo de informagem. Vocês estão vendo esse barulho junto aí com a fala dele, porque a gente não pode parar esse processo, gente, né? Começou, não pode parar, né? É verdade. Porque se não, a coisa desanda. Exatamente. O que é que é isso? Que propriedades que esse queijo tem? Então, o leite de ovelha é um leite muito rico, né? Ele contém mais calcio, bem mais nutritivo do que o de vaca e do que o de cabra. Pra fazer um queijo com esse teor de umidade, se fosse de vaca, gastaria em torno de uns 7, 8 litros de leite. Com o de ovelha, gasto em torno de 4,5, 5 litros pra fazer um quilo. E isso concentra também os nutrientes. Ele tem lactose, como o leite dos demais mamíferos, não pode-se dizer que não. O que alguns técnicos costumam dizer é que, pelo fato da lactose ser menor no leite da ovelha e da cabra do que no da vaca, costuma ser de mais fácil digestão. Agora está no ponto aí para a gente começar a informar. Daqui saem queijos de 230 gramas, cada um feito com um pouco mais de um litro de leite. A gente está com uma produção diária hoje em 220 litros de leite por dia. Que dão quantas unidades de queijo? Então vamos arredondar 175 forminhas por dia. Pensa que acabou? Ele ainda passa por várias etapas que incluem a salga, a secagem e a maturação, quando aparece o mofo. Essa camada branca aí que é comestível. A aparência lembra um queijo brie. Eu ia brincar, quando é que fica pronto para comer? Eu diria que entre 10 e 12 dias ele está pronto para ir para o mercado. Depois de 30, 35 dias de produzido, ele já vai estar bem cremoso internamente. Hum, mesa posta, gente. Eu não sei o que é que está mais bonito, viu Vicente? Se é o que eu estou vendo aqui ou aqui. Olha, quinta DC mais linda, a noite chegando, passando-nos a tarde inteira em Soledade de Minas. Que alegria, viu? Obrigada por mostrar a tua criação. Nossa, que gostoso demais. E nós temos aqui, olha, o queijo de ovelha puro, sem adição de sabores, que daí harmoniza muito bem com as geleias. E desse outro lado, o queijo de ovelha com pimenta, mas por aí você também encontra com nozes, com vinho. É só coisa boa. Quem nunca comeu queijo de ovelha? Como que você descreve o sabor? Eu sou suspeito em falar. A questão do sabor, você vai ver que é muito suave, muito leve. Vamos comer então? Hum! Eu acho que eu vou curtir aquele anoitecer ali, ó. Levíssimo.